E aí galera do YouTube, como que vocês estão? Nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias pra Mi Maior, algumas progressões que são características do estilo de New Soul e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então a primeira ideia que eu trago pra vocês é essa aqui, pra Mi Maior. Olha que bonito, né? Então eu toquei primeiro o acorde Mi Maior, depois Fá sustenido, menor, Só sustenido, menor, sétimo, e depois esse Lá, com sexta, e o Sus, Mano bemol, e esse Mi, olha que bonito, se Mi Maior. Continuando essa ideia, você pode fazer uma preparação pro Dó Sustenido. Olha que bonito. Dó Sustenido, Dó Sustenido com baixo de Si, e aí Fá Sustenido, com baixo de Lá Sustenido. É pra acabar, Lá Menor 6. É pra acabar, Lá Menor 6. E pra acabar, uma ideia com intervalos pra você encerrar esse teminha que eu criei na hora pra vocês. tá? Tá? Aí tá aqui. Tá bom? Então aqui, ó. Olha que bonito. Olha que bonito. que eu tenho gostado dessas ideias pra mim maior. São ideias lindas, ideias harmônicas, algumas progressões harmônicas. E se inscreve aqui no meu canal do Telegram. A gente tem conteúdo todos os dias. E vai ser um prazer ter você lá no nosso canal. Tá aí na descrição do vídeo. Beleza? Valeu!